E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 E me insiste que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Dudu tá na hora, ou você que não consegue pensar O céu tá limpo, é sem lua cheia, então não vá se transformar Ou você também quer copiar o xamã Eu não sei se você é só um control C, control V ou se você é um fã Então bora, tipo aqui eu controlo o seu sistema Desculpa, Rilson, com o Dudu na fita é um problema Não, sem essa de problema imbecil demente Que eu sou cria de bangu e eu faço a chapa ficar quente Vale essa grau, deixa o bagulho fervendo Ó, CR, bota pra você, tá prendendo Sem essa de copiar o xamã Sei que o Dudu fazendo freestyle, quer fã Ó, eu entendi seu x9, esse aqui quer fazer um do frio Som do frio demais tem que entender marcou bobeira Seu sotaque é mais forçado que o flow do Rafa Moreira O ironilo Ah, esse cara é sem história Hoje vocês vão ver eu espancando o rei, tendo a glória É fácil, batendo nesse menor ruim Para o duque, hoje é o seu fim Eu sou quem é o rei, tem baixada garoto Não vou porque ele falou, basta porque ele é escroto Quer nem ser um jogo ruim, ter bapho de esgoto Não consegue ter um estilo próprio e copia os outros Brabo demais, mano, brabo demais Dudu inspirado a maçã Dudu é o melhor MC, rapaziada Deixa o like, se inscreva no canal Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tigre Brabo demais, mano, brabo demais Dudu é a maçã, mano, Dudu é a maçã A gente é amigo, mas agora tá acabando Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano Eu quero ver você, a caixa veio Tudo aqui para poder te assombrar Eu quero ver você levar pro coração Pode me chamar de MD Bills, o cara da destruição O cara da destruição, rapá Máfia e o Vaticano por baixo fazendo a grana rodar Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras Mas é tipo cais, eu te boto na câmara Voltando ao tempo de batalha e fala Amizade não tá em jogo contra ti, mano Eu nunca aposto nada Põe fala, fala e só repete Fala que tá com real fonte, eu ganho a partida Você só plebe Você pode ser gás, por isso arruma intriga Tacando uma radiga e ganho com a boca na botija Eu quero ver você, você vai passar Não tem disposição, é melhor você vazar Mas na verdade essa foi bala de cuzão Você tá com a boca na botija Se fudeu que o fósforo tá na minha mão Eu sou meu velho, reclamo quando a botija tá ligada Demora o parceiro, então esse é o fim Eu apago e acendo a luz e te apresento a Boate Kiss Eu quero ver você, você vai sair rico Caduzindo o Dudu, você vai correr feliz Boate Kiss vai acontecer de novo Pois no show eu batendo em CH A casa sempre pega fogo A Boate não quis, mas não quis que você pudesse Você pode botar fogo, mas eu não me desespero Voltou fogo, eu me regenero Me chame de nevo, eu quero ver você vai sair com consciência Eu te mostro a saudade, velho Eu mostro que cê é um bosta lá em Roma ou até no Brasil Eu sou o César, reconstruo um império que cê destruiu Então, não importa qual lugar cê seja, se é a casa Eu sempre vou te matar Fechou Barulho pra bater É o que corre na ver, o que eles querem ver Exatamente hoje o que eu vou tirar de você Não só o ânimo como o santo também Não importa o lugar, cê nunca vai mandar bem Não que eu devo algo a ninguém Mas é seu dever cumprir algo que cê me deve Mas eu não sou Rafa Moreira, mano Você é muito fraco Tudo te chapando mais do que ambebe São quatro versos, então conta direito Com todo respeito Eu faço um prazer Como se fosse uma pancada no creche Então, não importa qual a vitória Não importa qual a vitória Eu só quero te humilhar A vitória é o bicho Revolou, você perdeu na glória Cortou o mano, um MP te cobre Sou agiota Quero ver poderes, mas eu acho que de mim você não vai passar Você vai lá que reconstruir igual César Eu conto a jonça, César se fudeu Jogou boné na minha responsa Pega o boné, o cordão, a camisa Não importa, mano, a camisa Não vale o jogador, eu continuo ganhando Então, quando você vai jogar Veja o boné do César Só assim pra cê ter chance de pegar Pega só a chance de pegar Pra eu me inspirar Com certeza me fortificar Você não sabe que eu sou mais esperto Tem que ter inspiração pra superar É um projeto O boné do César, só vou falar agora Uma parada que eu queria explicar Antes da hora Você ou César, não importa quem Eu continuo ganhando Meu inimigo não é ninguém Seu inimigo não é ninguém Por isso você perde CH te mostra que com certeza Aqui adere Porque você é diferente Seu inimigo não é ninguém Eu tô na guerra Armado até os dentes Armado até os dentes Não me fere Seu inimigo adere Quebrando taça e vidro Igual Adele Subindo o tom Cê insiste Igual Adele Fazendo mísse Olha isso, deixando você triste Me deixou triste Demorou Mas CH te mostra Que seu tempo acabou Por certeza Se eu não usei imaginação Foi no meio da tristeza Que eu criei a minha inspiração Suave, mano Meu tempo nunca acaba Eu tô andando com o Kronos na coleira Então Suave, mano Então acabo com sua esperança Botei a ampulhida Da vida de lembrança Na minha poltrona Ou na minha estante Pra acabar com você Que o pensamento não vai adiante Bota a ampulheta de lado Eu te proponho Pois o tempo nunca passa Na vida de quem corre Atrás do sonho Eu posso estar com 30 anos Que meu sonho ainda é meu passo Com certeza eu boto as frases nos cadernos O tempo não passa Pra quem sonha Traduzindo eu sou eterno Mas o que era desacreditado Cresceu é mais superior Fechou Barulho pra barulho Você tá ligado Que eu já sigo Sempre honrando o compromisso Realmente Treta pode ser Legal mas eu nunca prezei Por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento Que é do hip hop Então mano Você não vai entendendo Por isso você obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base Nós achamos que manteve Então mano Não vai entendendo Por isso exala Mas eu posso até achar Que eu gostei Mas mantem o meu lugar Fechou Achei que é a batalha Reste sangue Porque não teve No seu pisar em um ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação Na cozinha Cozinhamos crack Ei Toda vez que eu olho no seu olho Você se perde todinho Quando eu olho no minha bala Olho no meu olho Não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas acho melhor Botar a mão pra baixo Porque no final Todo mundo dá mão pro capeta Ei Sabe que isso aqui não é segredo Eles tão a mão tipo ciranda Ciranguinha Do dedo da batalha Aqui só te dá dedo Cala sua mão O cara dele Me mando Garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga E a conta da panela Ei 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 X MC formados na internet Mas quando eu tô no beat Não é à toa Você não aprendeu na sua casa Que não importa de onde venha Não importa o ingrediente Panela de barro é a que Depois que me dá boa Eu vou subiu de cozinheira Que resposta Acho que você que cozinhou Eu comidei No final era bosta Tô de gato Era bosta Mas já faço a bosta Por isso Você não se proclama Coincidência Panela pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a que eu não sei Por isso Pra mim você já é porco É Lama ou barro Você vem pra batalha Com esse espírito de porco Quero um pedigador Ou uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa quem cozinha O que importa é o que tem No prato Ei Ei Tô 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 Tá pra lá Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancrede Ei Se eu tô até aprovado Tá na sua boca Mano Eu tô ligado Infelizmente Você perde na rinha Eu prezo pelo rap O importante não é isso É a rataria dominar a cozinha O que é o bebê do mano? Na moral você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei Não Sem tela azul Principalmente quando o filho está no bicho Eu não paro Sabe que agora eu passo um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato Mas quero Ei Olha no meu olho quando eu estiver rimando Você não tá rimando com criança É bicho diferente É por isso que o demônio tô te sugando Fraco As imagens ficam armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe Dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar E ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano Eu quero rimar pro povo Mano Não é novidade Pois passa o tempo muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Bem de dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei Eu sou a rima de outra batalha Eu já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Aê Se o assunto é perguer Resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O rock ele se esforçou A madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar Hoje não tem perdão Se acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz Você lembrou pela metade Então Sem rock ele E nem madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Então Pode ficar forte o que for Lembra que o Ali é meu Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Ingetei ideia na minha mente Seu povo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Maltifica a devolução Ingetei ideia Que a pessoa é resistente Da aldeia que eu vi O nome dessa porra É anabolizante Batalha insana rapaziada Bravo de antes Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu povo Essa batida Tricampeão Os cinco finais Consecutivos Mas sabe que agora Perdi a vida E do CDB Que eu te ganhei Foi nove semanas seguida Bravo demais mano Essa batalha insana Do do VCH E no mesmo ano De direita seletiva Não foi pro nacional Pra sobreganha Perante seu povo Saiu da seletiva E perdeu pra mim de novo Então rapaziada Que foi um vídeo Reagindo as batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Eu sou o rima Eu sou o HDQ